A palestra que você não ouviu, você ouve aqui, está entrando no ar, na Tribuna Espírita. E agora, na Rádio Rio de Janeiro, apresentamos a palestra de Haroldo Dutra Dias, realizada no dia 9 de janeiro de 2016, durante o 6º Congresso Espírita Paraibano, realizado na sede da Federação Espírita Paraibana, que fica na rua General Bento da Gama, 555, bairro da Torre, em João Pessoa. O tema, Brasil, a Pátria do Evangelho. E com vocês, a palestra de Haroldo Dutra Dias. A revelação sobre a missão espiritual do Brasil, sobre o fato de o Brasil ser a Pátria do Evangelho, o celeiro espiritual do mundo, ela está condensada na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito Humberto de Campos. Mas ela já aparece em outras obras e em comunicações esparsas recebidas na Federação Espírita Brasileira e naqueles grupos que antecederam a formação da Federação Espírita Brasileira. Não é uma novidade trazida por Humberto de Campos. Na verdade, Humberto de Campos sistematiza a revelação. Ele traz elementos, ele concatena, coloca numa ordem. No capítulo 2 da obra, Jesus, o Cristo de Deus, se dirige a Elil. E diz pra ele assim, Elil, afasta essas preocupações e receios inúteis. A região do cruzeiro onde se realizará a epopeia epopeia do meu Evangelho estará antes de tudo ligada eternamente ao meu coração. as injunções políticas terão nela na pátria do Evangelho atividades secundárias. Atividades secundárias. Então, peraí. Atividades políticas, econômicas e sociológicas são secundárias. porque acima de todas as coisas em seu solo santificado e exuberante estará o sinal da fraternidade universal unindo todos os Espíritos. Fraternidade universal. Sobre a sua volumosa extensão parará constantemente o símbolo da minha assistência compassiva e a mão prestigiosa e potentíssima de Deus pousará sobre a terra da minha cruz com infinita com infinita misericórdia. Misericórdia. As potências imperialistas da terra as potências imperialistas da terra esbarrarão sempre nas suas claridades divinas e nas suas ciclópicas e nas suas ciclópicas realizações. Antes desta terra estar ligada ao coração dos homens é ao meu coração que ela se encontra ligada para sempre. Alguma dúvida? Então aqui a gente já começa a perceber um outro quadro. Não está sendo dito na obra que o Brasil se transformaria numa potência imperialista. Porque você queria o quê? Que o Brasil fosse colonizado pela França? então pergunta para a Argélia o que ela achou da colonização francesa. Você queria que o Brasil tivesse sido colonizado pela Inglaterra? Então vai na África do Sul e pergunta para os africanos do Sul o que foi ser colonizado por britânico. A promessa de um país que fosse como os nossos irmãos europeus as nações imperialistas da terra que ergueram o seu patrimônio em cima da pilhagem e do roubo? É essa a expectativa? Mas em que isso casa com o Evangelho? Então não nos enganemos. Não nos enganemos. Há interesses distintos. Há os interesses do Cristo e há os interesses dos dominadores do mundo porque o Cristo jamais domina escravizando. O Cristo jamais prospera usurpando. E o Cristo não veio para enraizar e chumbar os nossos pés no mundo material. material. Ele veio para desenraizar-nos dos interesses puramente materiais para que nós possamos colocar em primeiro lugar o reino de Deus sabendo que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. É diferente. E é por isso que no capítulo 3 Jesus se dirige a Ismael e fala para ele assim paraí transplantei a árvore da minha misericórdia. árvore da minha misericórdia? Que assunto é esse? Espero que a cultives com a tua abnegação e com o teu sublimado heroísmo. Eu confesso que quando eu li isso aqui fiquei com medo e fechei a obra. O que Jesus está dizendo isso para Ismael? Que contava com a abnegação e com o heroísmo dele. Não ia ser fácil, não é? Não ia ser fácil dirigir essa nação. Não ia ser fácil conduzir esse país. Então, durante toda a obra Ismael agenda reuniões com Jesus, vai até o gabinete dele nas regiões celestes. O Cristo recebe. Mas, agora, tem uma coisa curiosa. Antes de começar a reunião, Ismael começa a chorar. 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 Eu vou descrever uma delas. Ismael marca a reunião. Nós vamos ver esse texto aqui. Jesus o recebe. Quando ele vai falar, ele não consegue. Começa a chorar. Por quê? Iniciava no Brasil a escravidão. Nossos irmãos da África estavam sendo trazidos em condições sub-humanas, em navios negreiros para a pátria do Evangelho. O primeiro grande karma coletivo desse país. A escravidão. O primeiro grande karma coletivo. Mas, o que mais me impressiona somos nós espíritas, acharmos que esse país vai adiantar-se sem quitar esse débito. Sem quitar esse débito coletivo. E, principalmente, sem renovar a mentalidade. Por quê? qual foi o mote da escravidão? O que está na base da escravidão? Tirando as questões sociológicas, políticas e econômicas, porque isso é superfície. Nós estamos falando das causas profundas. A causa profunda era o seguinte, havia uma compreensão de quem morava aqui, de que o trabalho é algo inferior. Se você é uma pessoa culta, inteligente, que tem dinheiro, que tem recurso, você vai trabalhar para quê? Agora, a pergunta que eu faço é, é difícil você encontrar um brasileiro que não pense assim. Porque eu converso com amigos de famílias de classe média alta e o que que eles dizem? Não, meu filho, trabalhar? Não, o que é isso? Eu dei estudo para ele? Ele tem estudo, tem os recursos aqui, vai trabalhar? o que que a minha filha vai almoçar e depois ela vai lavar o prato dela? Nós temos três empregados dentro de casa. Entendem? E como que você renova essa mentalidade? Quantas reencarnações são necessárias para renovar isso? Porque o trabalho é visto como, não é? Quando as coisas apertam lá na minha esfera de trabalho, você está trabalhando muito? Aí entra alguém e vê você trabalhando muito e começa assim, porque isso está impregnado no nosso espírito. Trabalho é coisa para a gente inferior. Por isso nós trouxemos escravos. E os temos até hoje. e os temos até hoje. Percebem? O que que Jesus está pedindo abnegação e heroísmo de Ismael? Por quê? Para mudar essa mentalidade que é a nossa. Segundo, e esse é o ponto profundamente espiritual que eu gostaria de tratar aqui hoje. a pergunta que vem a todos nós nesse momento difícil, em que o anjo Ismael deve estar chorando agora lá no gabinete de Jesus. Mais uma vez, perguntando para ele, e agora senhor? mensalão, Petrobras, por essa Jesus eu não esperava. Em que muitos nós espíritas, herdeiros do conhecimento da imortalidade da alma, estamos dizendo, não, esse país não vai cumprir a missão dele, ele já falhou. Por quê? olha os políticos, olha as instituições, justiça, sistema prisional, saúde, olha a desigualdade econômica, está tudo errado, como é que esse país pode ter alguma missão, como é que ele vai cumprir alguma coisa, isso não vai dar em nada. Muitos já estão imaginando uma carta de Peruvaz ao reverso, com hashtag partiu Portugal. Vamos embora, volta tudo. E aí nós voltamos o nosso pensamento para para coisas assim desagradáveis do evangelho, desagradáveis, que a gente lê, quem não entende, é como se nada tivesse acontecido, quem entende sente um mal estar, os apóstolos chamam os doutores da lei, os representantes da religião, para conhecerem o Cristo, não é? E qual que é a expectativa? Qual que é a expectativa do espírita médio, mediano, do espírita mediano? É que a pátria do evangelho só tem espírito superior, não tem desigualdade social, não tem corrupção, todas as instituições funcionam, é um país materialmente resolvido, e se ele é pátria do evangelho, só pode ter espírito superior aqui, então, deixa eu ir, foi bom, obrigado Marcos, estou indo embora, não tem lugar para mim, não é? Mas quando eles chegam com os puros encontram Jesus almoçando com prostituta e corrupto, prostituta e publicano, e aí Simão Pedro quase tem um infarto, porque a primeira reação quando ele olha para os puritanos, eles olham para Simão Pedro e falam, esse aí é teu mestre? Percebe? Só que as palavras são engraçadas, não é? Porque eu falo assim, prostituta e publicano, ninguém aqui se impressiona, porque essas palavras perderam a força, perderam a força, então, eu vou ter que dizer de outro modo, Jesus estava almoçando com membros do mensalão, da corrupção da Petrobras, garotas de programa, sonegadores de imposto, desviadores de merenda escolar, e aí Simão Pedro com os espíritas dizia assim, mas Jesus, o que é isso mestre? Eu achei que só estava no congresso da federação espírita da Paraíba, só está no congresso nacional? O Marco não mandou a programação para o senhor? O que que o senhor está fazendo no congresso? E aí Jesus vai dizer, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E então? Então, como compreender isso? Como compreender que a pátria do evangelho tem a maior soma de políticos desses honestos do planeta terra? Como é que você compreende isso? Você compreende entendendo que Jesus está almoçando com os publicanos. Como é que você entende a mentalidade da população brasileira? Que é assim, eu parei meu carro para levar meu filho no dentista, arrancaram o retrovisor e cortaram o filho. Aí, vamos acionar a seguradora. Eu contratei aqui uma garantia extra, retrovisores, vidros, rodas, parafuso de roda, é, o senhor contratou mesmo, mas, não cobre roubo. Não cobre roubo. Não estou entendendo, eu contratei o que então? E aí, o senhor falou, não, o senhor contratou, se perdeu o retrovisor em algum impacto. Eu vou perder um retrovisor no impacto. está negado o pedido. Está negado o pedido. E aí, a pessoa que está da oficina de revisão, por que o senhor não diz que bateu? Diz que bateu. A gente põe aqui, bateu, o senhor recebe a seguradora. Mas, por que a gente não entra para receber propina da Petrobras? não, mas, o que é isso? Nós não podemos fazer isso. Como é que eu posso mentir para ganhar um retrovisor? Não, o senhor não está entendendo. Roubar dois mil não é roubo. Só é roubo quando passa de um milhão. Entendem? Então, é o seguinte, eu tirar o dinheiro de alguém é eu estou cumprindo o karma dele. Alguém tirar o meu dinheiro, isso é um débito grave. Entendem? Então, nós estabelecemos isso. Não, não, não. É. O fulano que está no congresso, esse é ladrão, porque ladrão é quem rouba mais de um milhão. Agora, eu roubar cem reais, não, não, isso não é roubo. Percebem? Porque a nossa ética, ela ficou quantitativa, não qualitativa. Ela ficou quantitativa. Mas, a ética do Cristo, ela é qualitativa. É tanto que Jesus diz assim, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Entendem? E por que nós estamos falando sobre isso? Porque a obra do evangelho é uma obra de restauração moral. restauração moral, meus irmãos. Não nos enganemos. Não tem ninguém aqui que está na sua décima encarnação. Ninguém aqui. Por que dizemos isso? Porque certa vez, Chico Xavier fez uma pergunta para Emmanuel. Ele queria, evidentemente, que ele estava querendo entender a dimensão espiritual da coisa. Então, ele perguntou para Emmanuel assim, Emmanuel, o que é um criminoso? Evidente que ele estava interessado nas dimensões espirituais. E Emmanuel respondeu para ele, é qualquer um de nós que foi descoberto. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a palestra de Haroldo Dutra Dias. Está no ar na tribuna espírita. A palestra que você não ouviu está no ar na tribuna espírita. Voltamos a apresentar a palestra de Haroldo Dutra Dias. Há uma cena que é curiosa. Está no livro Diálogo com as sombras. Uma reunião mediúnica que era dirigida por Hermínio Miranda. E o espírito se manifesta no espírito justiceiro. Ele fala por que esse aqui? E é duro porque se trazem o processo todo que é um processo volumoso se trazem todo o meu processo aqui aí nós vamos começar assim por ordem dos artigos né Felipe vai começar assim homicídio nas últimas 30 encarnações quantos homicídios o Haroldo cometeu? aí tá dois três quatro cinco seis quantos roldos que é subtrair coisa dos outros com violência roubou a mulher do fulano roubou dinheiro do ciclano deu golpe numa sociedade na época do império romano vai listando mentira mentira não vou nem colocar porque até hoje continua e vamos listando o que que vai acontecer Jesus vai virar pra gente e vai dizer assim aquele que tivesse em pecado atira a primeira pedra só que você não vai ter força pra levantar nenhuma pedra não vai ter força isso é evangelho isso é evangelho evangelho é obra de ressurreição e eu confesso que há um tempo atrás quando eu ouvi alguns irmãos dizendo Jesus veio pra ressuscitar os mortos eu ria até ler uma página de Emmanuel chamada pontos mortos pontos mortos todos aqueles dons todos aqueles recursos que a providência divina pôs na sua mão e que você malbaratou são pontos mortos do seu destino que terão de ser regenerados e teu Emmanuel começa assim foste traído e abandonado perdoa talvez o companheiro ou companheira seja um ponto morto do teu destino e tendes agora a oportunidade da renovação ressurreição é Lázaro sendo ressuscitado e por que que nós estamos dizendo isso porque a pátria do evangelho a missão espiritual do Brasil já está sendo cumprida há quase 600 anos ah não 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 você está iludido é então vou dizer uma coisa para vocês nós vamos analisar isso aqui como encarnado ou como espírito imortal nós vamos pensar agora como alguém que tem a doutrina espírita nas mãos ou como alguém que não tem porque se nós vamos analisar esse país sem o espiritismo no coração e na mente então já pode escrever no seu hashtag aí partiu Portugal chega fecha vamos embora vocês me dão uma oportunidade da gente avaliar isso a luz da doutrina espírita sim ou não há dois mil anos atrás o Cristo já estava crucificado ele já ia morrer fisicamente o que os inimigos do evangelho queriam eles já tinham conseguido mas crueldade não tem limite maldade não tem limite um homem chamado Longinus pegou uma lança e falou assim está pouco vamos enfiar essa lança no peito dele está pouco está sofrendo pouco e o Cristo olhou para os olhos daquele homem e viu ele enfiar na lança o Cristo o governador espiritual do planeta aquele que andou sob as águas aquele que multiplicou os pães aquele que curou leproso chegou gente lá que não tinha faltava a orelha esquerda faltava um dedo mindinho e ele impôs as mãos e o corpo físico se reconstituiu por que ele não impediu que a lança entrasse o tempo passa porque o espírito é imortal muitos séculos se passa até que Jesus chama esse espírito esse o da lança e fala Longinus você quer redimir o seu espírito quer redimir vamos fechar a fatura vamos Longinus eu vou te receber na pátria do evangelho que é o lugar onde o sofrimento e a dor purificam as almas é o lugar da noite escura Longinus mas não sem estrelas você vai ser o imperador do Brasil você vai ter tudo de material e nunca vai experimentar tanta solidão na tua vida você vai tentar fazer de tudo mas ninguém vai te reconhecer porque você está lembrado da lança Longinus você lembra de mim na tua presença de braços abertos Longinus sozinho sem a compreensão dos homens lembra o mestre quer experimentar isso Longinus quero porque enquanto você está batendo você não sente nada nós só aprendemos quando as posições se invertem é assim eu entrar na sua conta tirar dinheiro não dói nada não dói eu entrar na sua família destruir sua família não dói nada não dói nada alguns vão dizer assim não você tem que colocar para fora seus desejos você só sente a dor quando a posição se inverte a maldade não tem limite a dor também não por isso que a dor é a mestra divina dos espíritos porque ela não tem limite ela vai até onde for necessário para te regenerar então ele encarna como D. Pedro II o homem que hoje é aclamado como um dos maiores estadistas do seu tempo e que há pouco tempo atrás nossos historiadores chamavam de um bandido mas onde que ele regenerou aqui na pátria do evangelho na pátria do evangelho então nós vamos encontrar e leu o sociólogo de Jesus dizendo assim infelizmente não encontramos na atualidade do planeta outro povo que substitua os portugueses na obra de edificação da pátria do evangelho não é que ele não tenha procurado porque não encontrou mesmo todas as demais nações como o próprio Portugal se encontram presas da cobiça da inveja e da ambição os vícios de todos as identificam perfeitamente umas com as outras e no povo lusitano temos de considerar a austera honradez aliadas a grandes qualidades de valor e de sentimento que o habilitam conforme a vontade do senhor para povoar os vassos lastifúndios que constituirão mais tarde o pouso abençoado da lição de Jesus preliminarmente porém devemos considerar que os seus companheiros não serão melhores que os portugueses no sentido da educação espiritual a época é de profundo atraso de quase todos os indivíduos e é para expelir essas trevas da consciência do mundo que nós teremos de nos sacrificar nas atmosferas próximas da terra trabalhando pela vitória do senhor em todos os corações e agora eu queria caminhar para a reflexão final não se trata de um problema de congresso de instituição nós estamos falando de algo mais sério o problema sou eu o problema é o meu coração o problema é o meu destino o problema é a minha regeneração e eu gostaria de alterar completamente o rumo dessa reflexão para falar de uma missão do Brasil e da missão de cada um que está aqui agora cada um de nós aqui e isso eu aprendi nesse livro luz no lar luz no lar Emmanuel como sempre falando de evangelho escreve assim no capítulo um da obra a boa nova o evangelho de Jesus seguiu da manjedoura para as praças públicas e avançou da casa humilde de Simão Pedro para a glorificação no Pentecoste o que ele está querendo dizer aqui que a missão do Brasil primeiro ela se cumpre dentro da sua casa então não vai chegar no congresso se antes não passar pela tua casa não vai purificar o judiciário se antes não purificar o seu casamento não vai regenerar as praças públicas se não regenerar a sua relação com seus filhos a pergunta é o seu lar já é a pátria do evangelho então por que você está preocupado com o congresso no seu casamento você é quem quem está na cruz ou quem enfia a lança então por que você está preocupado com a Petrobras esse não é um discurso de alheamento político é um discurso realista sabe por que porque as instituições que tem responsabilidade de resolver esse problema já estão acionadas e não vai ser a sua preocupação que vai ajudar em nada a resolver isso o que nós temos que fazer é elevar o evangelho para o nosso voto mas a pergunta que nós espíritas temos que fazer agora é o que você pode fazer e a resposta está aqui começa no seu lar então você está esperando o que você já está na pata do evangelho meu irmão o Brasil é o coração do mundo sabe para que para ensinar o mundo a ter um coração não é para disso ir lá e ser melhor do que nenhuma nação e quantos lá de fora vêm aqui e saem com o sentimento renovado você está aqui ou está influenciado por aqui está esperando o que está esperando está esperando o que você está esperando os anjos se candidatarem para a próxima eleição de deputado e senador não vai sabe por que que não vai porque só pode encarnar com uma missão política quem se desviou nessa área quem vai reparar o seu destino nessa área é por isso que você não vai encontrar anjo no judiciário dando aula fazendo exposição espírita não vai eu me lembro de uma cena curiosíssima era motivo até de uma piada né era um motoboy em São Paulo daqueles que só andam buzinando só andam buzinando e ele buzinou o sujeito abaixou o ouvido e falou mas pelo amor de Deus essa buzina é insuportável ele falou assim imagina eu que ouço todas e aí eu fiquei pensando na minha situação eu sou obrigado a ouvir todas as minhas palestras e com um agravante qualquer um aqui pode sair eu não posso eu sou obrigado a ficar até o fim tem que ouvir tudo do início ao fim é tratamento intensivo é UTI os espíritos falam se ele não aprender agora mas não tem jeito não aprende mais nunca vai ouvir todas do início ao fim entende? por isso Chico dizia eu sou apenas o sapo carregando a vela embora reconheça que sou o primeiro a ser iluminado frequentemente cai uma cera quente e machuca então aqui nesse livro luz no lar Emmanuel vai dizer ele vai dizer sim por que que o lar é o lugar onde os seus maiores débitos são resgatados? porque é o lugar onde há a maior probabilidade do amor reinar sobre o ódio então ele diz aqui sobre os filhos imagina se a providência mandasse o seu inimigo com a fatura aqui vim cobrar ele escreve isso está aqui filhos então diz ele não ele chega pequenininho não fala não cobra nem lembra da dívida e aí você começa e vai se sacrifica se sacrifica aí depois ele vai tomando posse do seu patrimônio espiritual e começa a te observar e é onde as agruras é onde os nossos pontos mortos vão sendo saneados mas se você deixar o Cristo entrar no seu lar se você deixar o Cristo entrar no seu coração porque eu vou dizer uma coisa gente o senador x y z o presidente da Petrobras f y h foi criança antes dele desviar dinheiro público ele mamou no peito ele foi educado e aí e aí todo um processo foi levado a cabo pode ser que agora nessa encarnação não dê mais entende porque depois que você comete alguns erros depois de uma certa idade é difícil reconstituir você precisa ter uma força de vontade tremenda pra você poder virar o jogo mas e a criança que está dentro do seu lar você sabe do passado dela não sabe e precisa precisa saber então eu queria encerrar dizendo o seguinte eu acho que Ismael está em reunião com o Cristo chorando chorando mas não é pela Petrobras eu penso que Ismael esteja em soluços perguntando pra Jesus assim mestre o que aconteceu com o lar espírita o que aconteceu com a família dos espíritas que exemplos espíritas estão dando nos seus casamentos nas suas famílias na educação dos seus filhos que exemplos os evangélicos estão dando senhor senhor os teus seguidores estão totalmente apegados a bens materiais estão sedentos de aplausos estão cheios de vaidade estão mais preocupados em serem reverenciados do que em seguir o teu evangelho senhor o que será das gerações futuras que nós estamos programando pra reencarnar no Brasil então eu não vou mentir acho que o momento é preocupante é preocupante e a nossa reflexão precisa levar esses aspectos em consideração Jesus não está esperando que ninguém aqui mude o Brasil até porque isso não é obra de um indivíduo o que Jesus está esperando é que você mude a sua vida e isso está nas suas mãos que nós honremos honremos esse evangelho que nós temos nas mãos porque se não ouviremos do Cristo quando falou aos fariseus e doutores da lei eles perguntaram pra Jesus mas nós somos cegos Jesus falou se vocês fossem cegos vocês não teriam pecado isso isso é o irônico isso é o duro da situação não tem nenhum cego aqui se você tem uma semana de doutrina espírita você não é mais cego você sabe o que é certo e o que é errado você já sabe então eu termino suplicando ao Cristo por nós por todos nós para que a luz do evangelho possa começar agora primeiro no coração de cada um de nós que essa é a manjedoura desprezada o coração um coração perturbado pode criar sofrimento para centenas de criaturas para milhares de criaturas para milhões de criaturas um coração perturbado então a minha oração é para que o Cristo chegue no nosso coração depois nas nossas relações afetivas na nossa família depois se irradie para todos os cantos em que nós estejamos presentes e se eu não deixei claro eu acredito sim o Brasil é o coração do mundo e a pátria do evangelho essa é a minha fé apresentamos na rádio rio de janeiro a palestra de Haroldo Dutra Dias realizada no dia nove de janeiro de dois mil e dezesseis durante o sexto congresso espírita paraibano realizado na sede da federação espírita paraibana que fica na rua general bento da gama quinhentos e cinquenta e cinco bairro da torre em João Pessoa o tema Brasil a pátria do evangelho a rádio rio de janeiro apresentou na tribuna espírita